Me lasquei, me lasquei, me lasquei, me lasquei pra caralho O que isso aqui faz? Um tiro mata Mata Se acertar na cabeça É, fui errado aí Você errou Não, parabéns Cara, tava do seu lado, tava do seu lado e você conseguiu errar Igual no Valorante O Pedro não joga FPS, né? Joga, joga Valorante Ele é tenebroso lá atrás, tá normal Tenebroso